Aceite-me, Senhor, demonstre Seu amor E faça com que eu possa renascer Vamos cantar juntos! Mesmo que o mundo tente separar-me de Você Mesmo que tudo desmoronhe ao meu redor Mesmo que eu tenha a sensação de que é tão difícil ser fiel Quero ser somente Seu Senhor Quero ser somente Seu Senhor E essa aqui? Sinto uma sombra invadindo meu viver Eu vejo um muro ao meu redor O sol não brilha mais aqui A tempestade irá surgir Quem irá me proteger? Cante agora comigo! Podem tristezas encobrir o teu viver Cante pra pessoa que tá do seu lado, olhando o olho Podem surgir as tentações Não tenhas medo! 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 E Ele ouviu a minha voz Perdido me encontrou A morte me livrou Quebrou as barreiras Quebrou as barreiras Sempre estive preso ao meu prazer e minha dor Mas hoje eu conheço a liberdade no Senhor Só nós três Livre sou Livre sou Abre os braços A morte me resta abri os braços E lhe escutar a esperança que Ele deixou Livre sou Livre sou Livre sou Sua palavra é meu escudo e nela permanecerai Mais uma vez, sua palavra Sua palavra é meu escudo e nela permanecerai Mais uma vez Sua palavra é meu escudo e nela permanecerai Mais uma vez, sua palavra é meu escudo e nela permanecerai Mais uma vez, sua palavra é meu escudo e nela permanecerai